Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês mais uma dica de como nós podemos juntar dois filmes, dois vídeos, o que quer que seja, sem ter que instalar absolutamente nada. Eu já mostrei em vídeo anterior como nós conseguimos fazer edição utilizando fotos do Windows. Pois é, hoje nós vamos mostrar como juntar dois vídeos ou dois filmes, o que quer que seja, em um só, utilizando fotos do Windows também, sem ter que instalar absolutamente nada e é muito simples. Mas antes eu vou pedir aquela gentileza de vocês, caso ainda não estejam inscritos no canal, por favor se inscrevam no canal, tem bastante dicas ali e dicas de softwares gratuitos, dicas de problemas que acontecem corriqueiramente com os nossos computadores, notebooks, como formatar, como recuperar o Windows com problemas, etc. Tem bastante dica interessante lá, sem que a gente precise recorrer para um profissional que vai nos cobrar e nós conseguimos resolver relativamente rápido e fácil. Mas vamos lá, a dica de hoje é como nós conseguimos juntar dois filmes sem instalar nada, utilizando o Fotos do Windows. Fotos? Isso, isso mesmo, o Fotos do Windows. Eu aqui coloquei para vocês dois vídeos de teste, cada um com 10 segundos, para o vídeo não ficar longo demais e diferentes um do outro para que verifiquem que realmente houve a junção. Então como nós vamos fazer? Vamos clicar no primeiro vídeo com o botão direito e clicar em Abrir com. Vamos escolher o Fotos, é isso mesmo, não se assustem. Fotos para juntar vídeos. Ele já entra com o play ativado, então eu parei aqui para não interferir na minha voz, mas percebam que aqui ele está mostrando como desinstalar um adaptador. Ok? O segundo vídeo ele vai mostrar como colocar uma facecam. Ambos os vídeos já estão no canal, é só dar uma conferida lá de como fazer. Então vamos lá. Qual é o próximo passo agora? Eu vou clicar aqui em Editar. Se eu quisesse cortar o vídeo, editar o vídeo, cortar o vídeo, que é bastante útil, eu clicaria aqui. Muitos vídeos que ficam enormes, por exemplo, vídeos de 600 MB, se nós cortarmos 1 a 2 segundos e depois salvarmos de novo através do Fotos, ele reduz em 100, 150 MB, às vezes até 200 MB o tamanho do vídeo, fica muito mais fácil de enviar. Mas esse não é o objetivo de hoje. O objetivo de hoje é juntarmos dois vídeos. Então nós vamos clicar aqui em Criar um vídeo com texto. Nós não vamos criar vídeo algum, vamos apenas juntar dois vídeos. Então ele vai fazer o seguinte, ele carregou o primeiro vídeo, que eu cliquei lá com o botão direito, vai te perguntar se você quer colocar um nome. Nós podemos ignorar essa parte. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar o segundo, o terceiro, o quarto, quantos vídeos eu quiser. O vídeo está aqui no meu computador mesmo, poderia estar em qualquer local. E o nome dele é o teste 2, lembra? Eu vou selecionar aqui o teste 2, vou dar um abrir, e percebam que são vídeos diferentes, um com tela azul e um com tela branca. Esse de configuração e esse aqui também de configuração, mas para uma facecam. Feito isso, nós vamos simplesmente, percebam que ele já está marcado aqui em azulzinho, em volta. Nós vamos clicar e segurar com o botão do mouse e arrastar aqui para baixo. Percebam que um tem 10,18 segundos, o outro tem 10,53 segundos. Se tudo correr bem, quando somarmos nós teremos um vídeo único de 20 segundos, pouquinho mais de 20 segundos de somatório. Então vamos lá. Não tenho nenhum outro vídeo para colocar aqui, são só esses dois. Agora nós vamos vir aqui em concluir vídeo. Vamos clicar em concluir. Ele vai te perguntar qual é a qualidade do vídeo que você quer salvar. Eu não vou mexer, eu vou manter como está. Vou dar um exportar. Ele vai providenciar aqui um local para você salvar. Para que fique bem claro que não houve nenhum truque, eu vou fazer o seguinte. O primeiro é o teste 1, o segundo é o teste 2 e aqui eu vou pôr o teste final. Ok? E vou salvar no mesmo local para que vocês vejam que não houve truque algum, que é bem simples mesmo, muito fácil. Então vamos lá. Vou dar um exportar. Ele está fazendo a exportação. Por favor, mais uma vez, quem ainda não estiver inscrito, se inscrevam no canal, porque quanto mais gente estiver inscrito, maior a quantidade de pessoas que a gente consegue atingir e ajudar ao mesmo tempo de uma forma gratuita. Um ajudando o outro e assim nós vamos melhorando cada vez mais as nossas vidas. Ok? Quando ele inicia aqui o player novamente, é sinal que ele já finalizou o processo de gravação. Eu vou minimizar aqui essa tela. Ele deve ter salvo em algum local do meu desktop. Está aqui, teste final. Então eu vou colocar ele ali, só para não dispersarmos. Tem o teste 1, o teste 2 e eu juntei tudo no teste final. Vamos verificar se deu certo. Se tudo correu bem, ele vai estar com 20 segundos aqui. Se nós pararmos o mouse em cima, depois que ele abrir todo o processo, ele vai aparecer 20 segundos aqui, ou se nós clicarmos em propriedade, ele já vai mostrar aqui que ele tem 3 megas e a quantidade do tamanho do vídeo. Então, mas vamos lá. Teste final. Vamos ver se ele juntou os dois vídeos. Percebam que é a tela 1. Agora ele vai mudar para o segundo vídeo. Ah, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui como é que fica. Eu vou parar aqui para o vídeo não ficar longo. E como vocês podem verificar, ele faz uma transição bem transparente. Então, quer dizer, você pode fazer edições de seus vídeos de uma forma fácil, sem instalar absolutamente nada, transparente, vai ficar bem legal e muito útil para o seu dia a dia. Ok? Por favor, caso não tenha inscrito, dá uma curtida nesse vídeo, se inscrevam no canal, ajude o canal a crescer, assim a gente consegue atingir o maior número de pessoas e ajudar o maior número de pessoas possível. Mais uma vez eu espero ter sido útil e espero vocês no próximo vídeo com uma próxima e uma nova dica de como facilitar a nossa vida sem ter que instalar absolutamente nada ou comprar absolutamente nada. Até a próxima, gente. Obrigado.